Se você crê em Deus Se você crê em Deus Sou aquela Eu sou filha da rua Eu sou cria da sua costela Sou bandida Sou solta na vida E só me me diga pros carinhos seus Meu amigo Se ajeite comigo E de graças a Deus Se você crê em Deus Pega as mãos para os céus E agradeça Quando me cobiçou Sem querer acertou Na cabeça Eu sou sua alma gêmea Sou sua fêmea Seu pai Sua irmã Eu sou seu incesto Sou igual a você Eu nasci pra você Eu não presto Eu não presto Traz Sou ele vulgar Sou sem nome Sem lar Sou aquela Eu sou cria da sua costela Sou bandida Sou bandida Sou solta na vida E só me diga pros carinhos seus Meu amigo Se ajeite comigo E de graças a Deus Se você crê em Deus E encaminhe pros céus Uma prece E agradeça ao Senhor Você tem o amor Que merece E agradeça ao Senhor